Oi, pessoal, aqui é a Polly e bem-vindos ao meu vlog. Eu tô muito animada pra contar o que tá acontecendo hoje. Está nevando! Vocês não amam a neve? É o que eu mais gosto no inverno. Já está nevando há dias. Então eu e minhas amigas Lila e Shani saímos pra uma aventura na neve. Um, dois, três e... Um, dois, três. Acho que eu sou boa nisso. Eu amo a neve. Vamos te dar dois olhos. Um e dois. E um lindo cachecol. Pronto. Perfeito. Acho que um cachecol azul realça bem mais os seus olhos, na minha modesta opinião. Polly! Bola de neve! Nem chegou perto. Ei, nada é mal. Agora já chega. Eu não vou deixar ninguém machucar o senhor boneco de neve. Preparem-se pra lutar. Eu nasci pronta pra isso. Tenta desviar disso. Me pegou, Shani. Agora Lila se prepara. Mais tarde da próxima vez. Aí, meninas. Essa é pra vocês. Uau! Olha pra cima. Uau! Uau! Como isso é lindo! Incrível! Eu queria que nevasse todos os dias. É tão divertido! É tão... Mágico! Do que vocês acham que a neve é feita? Bom, à medida que a temperatura cai na atmosfera, a água condensada nas nuvens se solidifica em gotas de cristal. É muito fofa pra ser água ou cristais, na minha opinião. Parece mais com algodão doce. Queria que a gente tivesse um microscópio pra ver os cristais de perto. Tenho certeza que você acharia lindo, Lila. Talvez a gente não precise de um microscópio. Vamos lá! Vamos descobrir do que realmente são feitos os flocos de neve. Ótima ideia! Pipe Pocket! Shani, você tava certa! Eles são simplesmente mágicos! Uau! Eu não achei que iam ter tantos padrões diferentes. Eu tenho uma ideia! Cada uma vai pegar um floco de neve com o padrão que gostar mais. Vamos nessa! Eu quero achar um com padrão triangular pra garantir uma base forte e resistente. Achei! Perfeito! Acho que esse é o vencedor! Shani, olha! As listras tão na moda nessa temporada. Não é muito lindo? Lindo mesmo! Cadê a Polly? Tô aqui! Vejam o que eu achei! Bom trabalho, Polly! Seu floco de neve é muito legal! É! Eu acho que esses espirais podem ser super aerodinâmicos. Exatamente! É o floco de neve perfeito pra fazer isto! Shani, pega! Peguei! Sua vez, Lili! Peguei! Foi um dia tão divertido! Eu espero que amanhã neve de novo! O que vocês gostam de fazer quando tá nevando? Eu adoraria saber! Deixe um comentário abaixo! E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal! Até a próxima semana! Tchau! Tchau!